Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Uber modifica a forma de cobrança e Procon pede explicações. Velório do ministro Teori reúne na capital figuras centrais dos três poderes da república. E mais, novidades no caso Kiss, festa dos navegantes, o retorno do litoral e a previsão do tempo. O canal aberto está começando. Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. Já está correndo o prazo para que a empresa responsável pelo Uber explique ao Procon da capital a suposta mudança na forma de cobrar os passageiros. Eventual valor a mais pago antecipadamente pode ser recuperado, mas precisa ser buscado pelo usuário do sistema de transporte individual. O Gabriel utiliza o Uber há quase um ano, mas na última corrida teve uma surpresinha. Logo que eu chamei o serviço, já foi acreditado no cartão, achei estranho porque não era assim que funcionava, só era acreditado quando o motorista encerrava a corrida. Então pegou a gente surpresa porque a gente não sabia que isso ia acontecer, inclusive achei que fosse um erro do aplicativo, mas aí já foi acreditado na hora, a gente achou bem esquisito. Segundo o Uber, não se trata de uma cobrança antecipada e sim de uma pré-autorização de cobrança. Nesse caso, o valor será igual ao preço definido para a viagem e descontado apenas ao fim do serviço. O problema é que os relatos que chegam ao Procon de Porto Alegre são iguais ao do Gabriel, que teve o valor descontado no cartão antes mesmo de embarcar no veículo. Caso haja uma interrupção da corrida na metade, uma desistência ou então o trajeto for menor, o consumidor vai ter um débito muito maior na sua fatura do que efetivamente corresponderia à prestação do serviço. E a diferença desse valor fica sob responsabilidade do consumidor buscar junto à operadora do cartão esse ressarcimento, quando na realidade a prestação do serviço direta foi com a plataforma de transporte individual. A partir de hoje, o Uber tem 10 dias para explicar ao Procon os motivos que levaram à troca do perfil de cobrança sem que os usuários fossem notificados e por que ela acontece apenas com alguns cartões. Caso isso não aconteça, a empresa poderá ser autuada. O Uber opera em Porto Alegre desde outubro de 2015, mas foi apenas em outubro do ano passado que a Câmara de Vereadores aprovou a regulamentação de aplicativos de transporte individual de passageiros. O retorno do litoral foi de trânsito muito intenso em toda a tarde e noite de domingo, com a movimentação estendendo-se até a madrugada de hoje. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, neste momento, as rodovias que apresentam movimentação mais acentuada são a Estrada do Mar e a RS-030 entre Tramandaí e Osório. Na Freeway, dos quase 101 mil veículos que deixaram a capital e a região metropolitana rumo às praias, na sexta e no sábado, 62.400 retornaram ao longo do domingo, ocupando todas as pistas da BR-290. O movimento foi intenso agora pela manhã, para a volta de outros cerca de 40 mil carros. Em todo o estado, 18 pessoas perderam a vida no trânsito desde o meio-dia de sexta-feira até o final da manhã de hoje. Em Porto Alegre e região metropolitana, segunda-feira de sol com algumas nuvens e possibilidade de garoa à tarde e à noite. Na capital, a temperatura deve variar de 20 a 31 graus. O governo do estado e a direção do Hospital Montenegro, da região do Vale do Caí, chegaram a um acordo para resolver a crise financeira da instituição. A Secretaria da Saúde vai quitar a dívida com o hospital por meio de empréstimo. Por sua vez, a instituição concordou em rever o contrato com o estado, diminuindo os valores mensais. Detalhes na reportagem da TV Cultura do Vale. O Hospital Montenegro atende 14 municípios do Vale do Caí, apenas pelo Sistema Único de Saúde. Segundo a direção do hospital, a dívida do governo do estado com a Casa de Saúde chega a quase 10 milhões de reais. Com isso, os atendimentos estão cada vez mais restritos e a dificuldade de honrar pagamentos com funcionários e prestadores de serviços. Para reverter este quadro, uma comitiva com representantes de municípios da região esteve reunida com o secretário estadual da saúde, João Gabardo dos Reis. O encontro foi agendado pelo vereador de Montenegro, Cristiano Von Bratz, do PMDB. Foi uma reunião muito boa, onde se colocou a situação do hospital e o estado fez uma proposta. A proposta, ao ver de todos os participantes, pelo menos da maioria, é de que é a alternativa do momento. Ou seja, o hospital, o estado sinalizou com um aporte de 15 milhões, ou seja, ele vai pagar a dívida que tem com o município e ainda terá um saldo positivo de 5 milhões para que o hospital possa se reestruturar. Os recursos serão liberados através de um empréstimo do Banrisul ao governo do estado. O secretário Gabardo propôs ainda a diminuição em cerca de 400 mil reais dos valores repassados mensalmente ao hospital. Um novo contrato será feito a partir de março, onde haverá redução do contrato, na ordem de 400 mil, e uma readequação do hospital para que possa, a partir de então, normalizar as suas atividades. O banco de leite da Santa Casa de Porto Alegre precisa de doações. O estoque destinado aos bebês da UTI ao Natal está bem abaixo do normal. Podem doar mulheres saudáveis que estejam amamentando e tenham excesso de leite. Basta fazer um cadastro e apresentar exames do pré-natal. Um ml já é o suficiente para cada horário de alimentação de um prematuro. O leite pode ser retirado no hospital ou em casa. Mais informações pelo telefone 3214-8284. Veja daqui a pouco os preparativos e as expectativas para a festa dos navegantes de Porto Alegre. E em instantes, navio veleiro Cisnei Branco abre para visitações públicas na capital. Esta segunda-feira é marcada por tempo bom e pontos isolados de instabilidade em todo o estado. No norte, nebulosidade variável com pequena chance de chuva. Em Caxias do Sul, máxima de 30 graus. No oeste, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Uruguaiana, máxima de 33. Na região central, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Máxima de 31 graus em Santa Maria. E no sul, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Máxima de 30 graus em Bagé. O velório do ministro Teori Zavascki trouxe até Porto Alegre neste final de semana as figuras centrais dos três poderes do país. E a grande discussão agora é o futuro da Operação Lava Jato, que era relatada por Teori. O velório do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, aconteceu no último sábado, na sede do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, órgão que ele presidiu por dois anos. Além de familiares e amigos, a cerimônia teve a presença do presidente Michel Temer, dos ministros da Justiça e do Exterior e do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. O juiz Sérgio Moro também esteve presente. Acredito que pela qualidade, relevância, importância dos serviços que ele prestava e a situação difícil desses processos, pela importância desses processos, que ele foi um verdadeiro herói e há uma grande desolação da magistratura. A dúvida agora é o futuro da relatoria da Lava Jato. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, deu sinais de que vai redistribuir os processos da operação a um dos dez atuais integrantes da Corte. O enterro do ministro Teori ocorreu logo após o velório, em cerimônia reservada no cemitério Jardim da Paz. O Instituto Juntos deve encaminhar na quarta-feira uma apelação para a Organização dos Estados Americanos, a OEA, sobre o caso da boate Kiss, em Santa Maria. A ONG pedirá à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos responsabilização do Estado brasileiro por violação, entre outros direitos, o direito à vida, integridade física, proteção e garantias judiciais. No entendimento do Instituto, Ministério Público, Prefeitura de Santa Maria e Corpo de Bombeiros tinham conhecimento prévio de irregularidades na Casa Noturna, onde o incêndio provocou a morte de 242 pessoas há quatro anos. Os agentes públicos das instituições mencionadas consideram que as investigações foram realizadas de modo adequado. Os proprietários da boate e dois integrantes da banda que tocava na madrugada de 27 de janeiro de 2013 aguardam júri popular. A edição de número 142 da Festa dos Navegantes de Porto Alegre iniciou neste domingo com a procissão de translado da imagem da padroeira do seu santuário, no bairro Navegantes, para a Igreja do Rosário, no centro histórico da capital. E muitos fiéis não esperaram o dia 2 de fevereiro e já compareceram à abertura oficial da festa para agradecer as graças alcançadas. A devoção à santa ficou mais forte depois que a filha recuperou a saúde. Ela tinha uma doença que a gente não sabia o que era, né? Então daí a gente conseguiu, através, descobrir. Graças a Deus, ela está super bem. Como ela, cada devoto tem o seu motivo. Mas o que prevalece é a fé em Nossa Senhora. Eu sempre recebo as graças. Eu também peço graças pela saúde, pela comunidade, pelo nosso governo, nossos políticos. Proteção para a família mesmo, principalmente para a minha filha. Hoje, uma missa celebrada no centro da capital deu as boas-vindas oficiais à imagem da santa. No domingo, ela deixou a Igreja dos Navegantes para percorrer as ruas de Porto Alegre e terminar aqui, no Santuário de Nossa Senhora do Rosário. A imagem permanece no local até o dia 2 de fevereiro, quando uma missa, seguida de uma grande procissão, marcará o retorno da santa Navegantes. A Igreja, quando traz ou propõe uma devoção, e principalmente essa devoção à Nossa Senhora, é justamente de levar Cristo, que é o fundamento de toda a comunidade cristã, de todo o cristianismo, para o coração das pessoas. Porque nós acreditamos que Cristo transforma a vida das pessoas, transforma a vida da sociedade, transforma a vida do mundo. O tema da procissão este ano é a humildade de Maria. Na edição de 2016, participaram mais de 150 mil pessoas, segundo a organização do evento. Encomendado pela Marinha do Brasil para as comemorações dos 500 anos do descumprimento, o Cisnei Branco é um navio veleiro que lembra os tempos das caravelas. Pois é, esta embarcação estará no Cais Mauá, aqui na capital, até o próximo dia 25. Depois disso, vai para Rio Grande e fica lá até o início de fevereiro. O Cisne Branco da Marinha Brasileira é um navio de instrução e representação construído em 1999. Funciona como uma espécie de navio escola. Na manhã de sol forte e pouco vento, os 16 aspirantes a oficial fizeram manobras no Guaíba. A atividade no Cisne Branco é o primeiro estágio da escola naval, o equivalente militar à universidade. A manobra com a vela é uma manobra marinheira, é uma manobra que traz ao militar, ao aprendiz de marinheiro, esse contato com a essência da vida no mar, esse desafio de trabalhar com a natureza, com o vento. Então é importante para os futuros oficiais que tenham esse primeiro contato e aqui o navio faz isso muito bem. Além dos 52 tripulantes militares, a manobra de hoje teve convidados de todos os clubes de vela de Porto Alegre. Isso aqui é o símbolo da Marinha Brasileira, cartão de visita da Marinha. E se em qualquer lugar do mundo que esse barco chegue é um sucesso. Nova Iorque, Estados Unidos, Europa, Ásia. A gente fica orgulhoso desse barco da Marinha. Para Rafael Corrêa, atleta de vela adaptada que participou da seletiva paralímpica, amanhã no Cisne Branco foi de aprendizado. Está sendo muito emocionante, embora eu treino bastante aqui no Guaíba, poucas vezes eu passeei. Então estou tendo a chance de participar aqui nos treinos, a gente leva muito a sério, então não tem como curtir a paisagem. O navio fica até quarta-feira em Porto Alegre, depois segue para o porto de Rio Grande. Por ter essa característica de ser também um navio de representação e fazer relações públicas da Marinha Brasileira, o navio também é conhecido como Embaixada Flutuante. Pelo brado da tripulação, percebe-se que os visitantes são muito bem-vindos. Visitantes! Muito obrigado! O canal aberto fica por aqui. Em seguida, você assiste ao plano de jogo. Mais informações no segundo edição, às 15h para 7h da noite. Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Apoio Banrisul, o grande banco do sul.